Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Integrantes da CPI dos ônibus fazem votação e decidem pela não convocação do ex-prefeito Eduardo Paes. Quando se trata de ex-prefeito Eduardo Paes, existe uma proteção. Eles não permitem que nós chamemos o ex-prefeito. Eu quero entender o porquê. Vereadores e funcionalismo ameaçam entrar na justiça contra a reforma previdenciária anunciada pela Prefeitura do Rio. E a lei do selo Procon Carioca, aprovada na Câmara do Rio, tenta dar mais qualidade ao atendimento que as empresas prestam aos consumidores. Quando você tem uma marca que tem um selo e a outra que não tem o selo, você vai dar a preferência que tem o selo. Música A gente começa esta edição falando da primeira reunião da CPI dos ônibus em 2018. Os vereadores definiram o calendário de trabalho até a fase de conclusão da comissão, prevista para abril. Uma votação definiu que o ex-prefeito Eduardo Paes não será convocado e o ex-secretário de transportes do governo Crivella, Fernando MacDowell, vai ser chamado para prestar um novo depoimento. Dois parlamentares tentam ainda ouvir o empresário Jacob Barata Filho. Dessa vez teve quórum e a CPI dos ônibus realizou a primeira reunião de 2018. Todos os integrantes estiveram presentes. Preocupado com o prazo final, que é dia 2 de abril, o vereador Jairinho sugeriu que os integrantes da comissão comecem a entregar seus pareceres ao relator rocal. A medida que seja a hora de apresentar ao vereador rocal a nossa contribuição para que seja apresentada no relator final e que tenha convergência naquilo que a maioria de nós pensa. O vereador Tarcísio Mota concordou e sugeriu datas e prazos. A sugestão foi votada e aprovada. O calendário ficou assim. No dia 20 de março, os vereadores vão receber o relatório da perícia técnica. No dia 27, eles vão ter acesso ao relatório final da CPI, que será votado no dia 2 de abril. Os integrantes da CPI votaram ainda requerimentos polêmicos. O primeiro, assinado por Tarcísio Mota e Eliseu Kessler, pedia a convocação do ex-prefeito Eduardo Paes, que não foi aprovada. Para Eliseu Kessler, o ex-prefeito está blindado. A nossa investigação aqui é do processo licitatório de 2010. E o que nós percebemos é que todas as pessoas que nós convocamos, elas são aceitas por todo o grupo da CPI. Mas quando se trata de ex-prefeito Eduardo Paes, existe uma proteção. Eles não permitem que nós chamemos o ex-prefeito. Eu quero entender o porquê. Qual o problema o ex-prefeito vir aqui e dar a sua opinião, falar da sua gestão, o que acontecia nos contratos da época, por que hoje se tem 100 empresários do sistema de transporte do Rio de Janeiro, mas são 300 empresas. E esses 100 empresários são sócios entre si e donos das 300 empresas, são donos. Então, se ele sabia disso, por que não convocá-lo para poder explicar o porquê que ele manteve durante oito anos sobre o período de gestão dele, sobre essa situação em que ele sabia, mas não resolvia, não cortava. O vereador Jarin fez uma justificativa que foi acatada pela maioria dos integrantes, tendo em vista que o vereador, perdão, o prefeito Eduardo Paes não foi convocado ainda no Ministério Público, Tribunal de Contas, então a maioria da comissão entendeu não tendo a necessidade de convocá-lo. Tarcísio Mota sugeriu a convocação dos empresários Cláudio Calac, presidente do Rio Ônibus, e Jacob Arata Filho, que, segundo o vereador, comete fraude contratual. Nós colocamos aqui hoje documentos recebidos pela CPI, assinados pelo próprio Barata, como locador e locatário de três empresas de ônibus diferentes, a Verdam, a Nossa Senhora das Graças e a Sãs Penha, em que ele aluga para ele mesmo, pagando para ele mesmo, gerando falsas despesas e, portanto, escondendo lucro. Isso se chama lavagem de dinheiro. E as custas do povo carioca, que paga a passagem mais cara do que devia. Mas a decisão final sobre a presença dos empresários ficou para o dia 15 de março. A pedido do vereador Jairinho, a comissão aprovou mais três depoimentos para o dia 13. Fernando MacDowell, que já esteve na CPI, o do atual secretário municipal de transportes, Rubens Teixeira, e da empresa da Pricewaterhouse, contratada pela Prefeitura, para analisar o valor da tarifa dos ônibus da capital. Vazou a informação de que a passagem teria que ser 4 e 5, então a gente precisa entender por que e como eles chegaram a esse valor da passagem. Câmara do Rio aprova projeto do vereador Carlos Bolsonaro, que cria o programa Pichação Zero no município. Comissão de Cultura da Câmara do Rio realiza reunião com moradores e ambulantes da Praça São Salvador. Projeto de lei complementar do vereador Jones Moura, concede aposentadoria especial para servidores municipais que exerçam atividades insalubres ou de risco. Proposta do vereador Marcelo Arar, cria programa para a prevenção da violência nas escolas municipais. Um grupo de vereadores da Câmara do Rio quer realizar uma audiência pública com a participação de representantes do governo Crivella para discutir o decreto que acaba com a integralidade das aposentadorias. As medidas que atingem a Previdência Municipal já foram publicadas e alguns itens revoltaram vereadores e o funcionalismo. Uma mini-reforma da Previdência. Essa é a expressão que a Prefeitura está usando para divulgar as mudanças no cálculo da aposentadoria dos servidores do município. Nos últimos anos, esse tem sido um dos principais motivos da crise financeira do governo. Em 2017, vereadores criaram uma comissão parlamentar de inquérito para investigar justamente o rombo no Previ Rio, calculado em 2 bilhões de reais. Esse é o ponto, é saúde financeira para a Previdência, para a sua Previdência, que a gente está fazendo apenas uma adequação constitucional, justamente para não ter que passar o que passou o governo do Estado. Não ter que fazer uma Previdência que não tem dinheiro para pagar aposentado, não ter uma Previdência que tem que fazer reforma de pagar 14%. E detalhe, lá eles pagam 14% em cima do salário inteiro. Tu imagina uma merendeira com mil reais de salário passar a pagar 14%, 140 reais por mês. Aqui é zero de contribuição, zero. Vai continuar assim. E a contribuição é só acima do teto. Então, está-se tendo coragem de fazer isso antes da quebra, antes de ser obrigado a fazer justamente para não ter impacto em vocês. A Prefeitura colocou em prática uma medida provisória federal que entrou em vigor em fevereiro de 2004. A partir de agora, os servidores aposentados, mas que continuam trabalhando, voltam a contribuir para a Previdência. Eles serão taxados em 11%. Da forma como estava sendo feito, esse servidor não contribuía e ainda recebeu o valor descontado. Para quem está na ativa, também há mudanças. O funcionário vai contribuir a partir da média dos últimos 80 salários. Antigamente, o cálculo era feito pelo valor do último vencimento na ativa. Esse cara que tem um contra-cheque de 34 mil, ele vai pagar 2.700 para que você, professor, para que você, merendeira, para que você, médico, tenham suas contribuições garantidas para o resto da sua vida. A previsão de rombo para este ano do sistema previdenciário é de aproximadamente 700 milhões de reais. Por isso, o prefeito Marcelo Crivella vai enviar para análise dos vereadores dois projetos. O primeiro projeto prevê a taxação de 11% para aposentados e pensionistas que recebem acima de R$ 5.645,80. O segundo projeto é sobre o pagamento de pensão vitalícia aos mais de 8 mil aposentados e pensionistas que terão seus vencimentos alterados. A prefeitura vai arcar com a diferença entre o antigo e o novo salário. Se os aposentados e pensionistas terão seus vencimentos revistos, o mesmo não irá acontecer com os servidores na ativa. O prefeito Marcelo Crivella anunciou que não vai conceder aumento anual aos funcionários. Por causa dessa decisão da prefeitura, o vereador Renato Cinco protocolou uma representação ao Ministério Público, mas ela foi arquivada. Eu entrei com uma representação no Ministério Público porque o reajuste anual dos servidores é um direito garantido na lei. E o prefeito, quando alegou que ele não poderia dar o reajuste porque tinha alcançado o limite estabelecido pela lei da responsabilidade fiscal, ele cita um artigo da lei de responsabilidade fiscal que diz justamente que há exceção no caso de reajuste dos servidores. Ou seja, ele não tem base legal, ele descumpriu a lei e o Ministério Público tem que investigar. A prefeitura do Rio anunciou nesta terça-feira a construção de um parque na Cidade de Deus. O parque, segundo a prefeitura, é semelhante ao que existe em Madureira. Serão 17 mil metros quadrados que incluirão um centro esportivo e um centro cultural. Assim como em Madureira, o parque terá rampa para skate, ciclovia e uma piscina. Haverá ainda oficinas de conhecimento, cursos profissionalizantes e núcleos de informática. E foram anunciados nesta terça-feira os nomes dos dois novos integrantes da Cúpula de Segurança do Estado. Ex-diretor da Divisão de Homicídios, o delegado Rivaldo Barbosa é o novo chefe da Polícia Civil. Já o coronel Luiz Cláudio Laviano, ex-comandante do BOPE, assume a chefia da Polícia Militar. Os dois vão ser subordinados ao secretário de Segurança, coronel Richard Nunes, escolhido pelo interventor militar no Rio de Janeiro. E uma lei aprovada na Câmara do Rio é a arma dos consumidores para melhorar a qualidade dos serviços prestados por empresas à população. A lei criou o selo Procon Carioca e é de autoria do vereador Hinaldo Silva. O setor de telefonia é o recordista nas queixas do Procon Carioca pelo segundo ano consecutivo. Foram 886 registros, 24% das demandas no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Só a Luamar Lemos tenta, há um ano e meio, se livrar de uma cobrança de R$ 400, que ela afirma que é indevida. Eu era cliente da Nextel durante cinco anos e pouco, quase seis, e daí quando eu fui demitida eu encerrei o contrato com eles. Para você encerrar o contrato com a Nextel, você realmente tem que estar com tudo o seu em dia. E eu encerrei. Alguns meses depois a Nextel veio me apresentando uma conta. Na lista dos outros setores mais denunciados estão as empresas de cartão de crédito, TV por assinatura e bancos. Nos últimos anos, a instituição teve um índice de solução de problemas acima dos 90%. O Procon sabe que as ações não se limitam às multas, e sim à construção de uma consciência que valoriza o consumidor. Para isso, é necessário valorizar os bons prestadores de serviços. Além da gente bater nos ruins, vamos ajudar, vamos fortalecer, vamos incentivar os bons. Então, o nosso principal plano, dentre os outros trabalhos que a gente já faz, já fez, que a gente vai continuar fazendo em 2018, mas o principal é, vamos ajudar os bons, vamos fortalecer os bons. Que é uma espécie de cadastro positivo que está se criando agora no Brasil, o Banco Central está tentando implantar isso. Pensando em reverter essa situação, o vereador Rinaldo Silva criou a Lei do Selo de Qualidade Procon Carioca. A ideia é incentivar as empresas a aumentarem a qualidade do atendimento ao consumidor. A empresa que é detentora deste selo, ela vai ter mais credibilidade no comércio. E o que a gente precisa hoje é de credibilidade. Então, quando você tem uma marca que tem um selo e a outra que não tem o selo, você vai dar a preferência que tem o selo. E a empresa que tem esse selo é porque passou por todos os requisitos do Procon, as aprovações. E colocando o selo para o comércio, as pessoas terão mais facilidade de entender que aquele produto é bom. Fernando Gomes pagou três meses por um serviço de internet e não conseguiu ter acesso ao serviço de uma empresa telefônica. Ele quer o dinheiro de volta. Eu adquiri um modem para colocar um programa na internet, que eu tenho um programa na internet, e só que o modem não funcionou. E eu paguei. E depois de reclamar, eu voltei na Vivo, eles disseram que eu tinha que ligar, me deram um número, eu liguei, esse número não adiantou nada. Eu voltei novamente na Vivo, eles me deram outro modem. Eu paguei durante três meses e não funcionou nada. O selo será um reconhecimento pelos bons trabalhos prestados ao consumidor. Uma comissão do Procon Carioca vai analisar o desempenho anual da empresa, nas ruas, pelos fiscais e dentro da instituição. A ideia é conferir os resultados, levando em consideração os baixos índices de queixas. O grande empresário tem que entender que ele depende do consumidor. O consumidor é o patrão dele e que o Procon Carioca é o advogado do povo pobre. Nós vamos para cima se precisar. Nós queremos a parceria, queremos ajudar, queremos estar em boas ações, como essa do selo que nós vamos fazer para os bons. Mas se forem maus, pode ter certeza, nós vamos chegar lá e vamos fazer o que tem que ser feito. Não só vamos punir, como vamos punir mais ainda divulgando as coisas erradas. É melhor serem parceiros. E antes de terminar esta edição, a gente lembra que logo após o Câmara Rio Notícias de hoje, a Rio TV Câmara apresenta a segunda reportagem especial da série sobre mulheres. Hoje, o tema é a dupla jornada de trabalho. Lavar louça e roupas, cuidar da casa, da filha e do marido e ainda trabalhar fora e estudar. A vida da fisioterapeuta Erika Brito, de 39 anos, não é diferente da maioria das mulheres brasileiras, que divide o tempo realizando dupla jornada em casa e no trabalho. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri